Estavam aqui, em dias de mim Eu os reconheço, sim Lhes respeito até o fim Se este solo é minha paixão Pela força e união Conquistou meu coração Sagrado Povo que habita Este lar Tão nobre Amado Sei não há iguais Vastidão O ar que se descobre Natureza Lhes honra demais És tão sábio O povo das tribos Sabes o que faz O nosso lar de paz Onde a vida é mais diversa Flores, animais Traz Brasil Eu te desejo paz Sua história Revela a força De nossos ancestrais Brasil Meu Brasil Vem cá pra trás És gigante Tchau 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 Tchau